PagMenos e você Sou Madson, farmacêutico da PagMenos, venho aqui trazer para vocês algumas dicas importantes para quem vai curtir o carnaval. Antes de sair de casa, devemos fazer alongamentos entre 10 e 15 minutos para facilitar a ativação dos músculos, já que você vai se movimentar bastante na folia. Outra dica importante é a questão alimentar. Procure ingerir alimentos leves à base de frutas, legumes e verduras, evitando alimentação pesada, como sanduíches com muita maionese e molho. E não esqueça, beba bastante líquido, como água, suco de frutos ou água de coco. A ingestão vai prevenir a ressaca. É imprecedível o uso do protetor solar e a reaplicação a cada duas ou três horas. Lembrando que a exposição direta aos raios solares podem acarretar consequências indesejáveis, como o aparecimento de rugas, o envelhecimento precoce e o câncer de pele. Tenha sempre a mão preservativo, pois ele é um ótimo aliado contra a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Também evita gravidez indesejada. Sexo seguro é sexo com preservativos. Tenha um ótimo carnaval, aproveitem a festa.